Olá, tudo bem? Que tal você aplicar o seu dinheiro a 150% do CDI com total segurança e ainda com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito? Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre o Nubank e o PagBank. No Nubank você já sabe que você pode aplicar o seu dinheiro com liquidez diária, a taxa de 100% do CDI. E no PagBank você pode aplicar o seu dinheiro com liquidez a partir de um ano, com prazo fixo de um ano, a partir de R$ 2.000, mas com uma taxa de 150% do CDI. Então eu vou simular aqui uma rentabilidade para você decidir se vale a pena ou não tirar uma parte do seu dinheiro do Nubank e aplicar no PagBank. E se você resolver abrir a conta aqui no PagBank, eu já vou te adiantar que eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que se você abrir a sua conta através do meu link, você vai ganhar R$ 20,00 de bonificação na primeira vez que você fizer uma recarga de celular ou que você pagar uma conta de consumo utilizando a sua conta do PagBank. Então vamos aos cálculos. Aqui eu tenho a planilha com os seguintes parâmetros. Selic Meta 2% ao ano, taxa do CDI 1,90% ao ano, poupança rendendo 0,159% ao mês. Aqui eu tenho a taxa do CDI ao dia, a 100% do CDI para o Nubank. Aqui eu tenho a taxa ao dia, a 150% do CDI para o PagBank. Então vamos começar aqui com a aplicação de R$ 2.000,00 e aqui nós temos o rendimento. R$ 2.000,00 de rendimento no primeiro mês, se for na poupança, vai dar R$ 2,32,00. Se for no Nubank, vai dar R$ 2,43,00. E se for no PagBank, vai dar R$ 3,65,00. Esses mesmos R$ 2.000,00, no final de 12 meses, se for na poupança, vai dar R$ 28,00. Se for no Nubank, vai dar R$ 31,35,00. E se for no PagBank, vai dar R$ 47,25,00. Aqui eu tenho uma comparação, o PagBank está rendendo 68,74% a mais do que a poupança. E o PagBank está rendendo 50,71% a mais do que o Nubank. Agora eu vou mudar esse valor aqui para R$ 10.000,00. R$ 10.000,00, vamos comparar aqui no final de um ano. Se for na poupança, o rendimento é R$ 140,00. Se for no Nubank, o rendimento é R$ 156,75. E se for no PagBank, o rendimento é R$ 236,23. Agora eu vou mudar esse valor aqui para R$ 20.000,00. Então veja a diferença. Se for na poupança, o rendimento é R$ 280,00. Se for no Nubank, o rendimento é R$ 313,50. E se for no PagBank, o rendimento é R$ 472,47. Vamos mudar esse valor aqui agora para R$ 30.000,00. No final de um ano, R$ 420,00 na poupança, R$ 470,25 no Nubank, R$ 708,70 no PagBank. Finalmente, eu vou passar aqui para R$ 50.000,00. O rendimento, no final de um ano, se for na poupança, R$ 700,00. Se for no Nubank, R$ 783,75. E se for no PagBank, R$ 1.181,17. Então aqui eu acho que já deu para você ver a diferença e decidir se vale a pena ou não você tirar o dinheiro da poupança ou tirar o dinheiro do Nubank e passar para o PagBank. Lembrando o seguinte, que na poupança você tem liquidez diária, embora o rendimento seja mensal. No Nubank, a liquidez também é diária, você pode resgatar a qualquer dia. E no PagBank, a aplicação mínima é R$ 2.000,00 e com resgate apenas no vencimento. 365 dias de prazo. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixa seu like, clica no botão de joinha aqui logo abaixo, ativa as notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo, e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho